Será que existe diferença entre senão escrito junto e senão escrito separado? Assista esse vídeo até o final e desculpe, mas antes, se gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho, assim você será sempre avisado quando postarmos vídeos novos aqui no canal Tubipédia. A palavra senão e a expressão senão geram muita confusão por serem homófonas, ou seja, tem o mesmo som quando pronunciadas. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Embora tenham o mesmo som, sabemos que elas têm grafias diferentes, uma escrita junta e outra escrita separada. Além das grafias, elas também têm significados diferentes, por isso precisamos ficar atentos para usá-las nos contextos corretos. Senão escrito junto é uma conjunção. Se você não lembra o que é uma conjunção, temos um vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto, explicando tudo sobre essa classe gramatical. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Senão escrito junto atua como uma conjunção alternativa, que indica alternância, ou adversativa, que indica oposição. Senão escrito junto pode significar do contrário, mas, exceto ou a não ser. Veja esses exemplos do uso de senão escrito junto. Preciso fazer a prova, senão perderei o ano. Aqui a palavra senão pode ser substituída por do contrário. Preciso fazer a prova, do contrário perderei o ano. Outro exemplo, Jonas não ganhou um presente de aniversário, senão pelas bodas de casamento. Já nesta situação, a palavra senão pode ser trocada por mas, indicando uma oposição. Jonas não ganhou um presente de aniversário, mas pelas bodas de casamento. A palavra senão também pode atuar como um substantivo, significando uma falha, um problema ou algo com defeito. Como nesse exemplo, Manuel tem apenas um senão, é muito nervoso. Ou seja, Manuel tem apenas um defeito, que é ser muito nervoso. Agora, senão escrito separado, é a composição da conjunção ser, que é uma conjunção condicional, com o advérbio de negação não. Então, senão escrito separado, é uma expressão usada para indicar a negação de uma condição, podendo ser substituída pela expressão, caso não. Veja um exemplo, se não chegar a tempo na escola, perderá a prova. Note que a expressão, caso não, também caberia nesta frase, caso não chegue a tempo na escola, perderá a prova. Agora que você já sabe a diferença entre a palavra senão e a expressão senão, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer ficar craque na língua portuguesa? Então, adquira o livro indicado aqui na descrição deste vídeo. Comprando o livro, você ajuda o canal e também aprende mais. Não se esqueça, siga a gente lá nas redes sociais, arroba canal Tubipédia. Muito obrigado por sua atenção, até mais. Continue aprendendo com a Tubipédia. Assista os vídeos ao lado.